Bom dia povo de Deus, a paz Senhor Jesus, um ótimo domingo pra você. Eu vos trago uma palavra de Deus para os nossos corações, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te protege, te guarde e te livre do mal. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 24. E quatro, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos egípcios, dos carros, começassem a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e que reina para todos sempre. Deus me trouxe aqui pra dizer que Ele está vendo essa perseguição. Deus está vendo a injustiça que está sendo feita com o Teu nome neste lugar. Deus está vendo quem fica na Tua cola, tentando parar a Tua caminhada. Mas Deus manda te dizer, aguarda tão somente, porque eu já marquei um limite. Os Teus inimigos saberão, saberão que Deus está conduzindo este negócio, saberão que Deus está na frente e Ele peleja por você. O Senhor está com você, tão somente se acalme, se acalme. Não dê ouvido a voz do inimigo, que está dizendo que vai destruir, que está dizendo que vai te paralisar neste lugar, que quer te fazer escravo no Egito. Parai e veja o livramento, confie no Senhor. O que o inimigo quer é isso, te deixar nervoso, ansioso, ansiosa, perturbado, sem dormir direito. O inimigo está olhando para você, então agora não vai ter saída. Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu não te colocaria aí sem nenhum propósito. Se você chegou até aí no limite, Deus está falando para você, serei glorificado nos carros, nos cavalos de faraó e o Egito saberá que tu tem um Deus que cuida de você. Que você tem um Deus que está conduzindo você para o outro lado. Mas como assim? Tem muitas situações que a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída. O que a gente avista é um exército numeroso, o que a gente avista é pessoas contra, é pessoas tentando destruir os propósitos de Deus. E o Senhor está dizendo para você, o que eu faço hoje, você não entende hoje. Me explica, como é que Deus manda Moisés levar o povo para a banda do mar, para a banda do mar. E quando chega lá, o povo avista o inimigo. Mas para no momento certo, desabrir a cortina do milagre e abrir porta onde não tem parede. Deus está dizendo para você, essa palavra é para você, que está olhando para um lado e para o outro e não está vendo saída. Essa palavra é para você que está vindo só a pressão do lado, a pressão do outro lado. E você queria apenas um sinal. Deus está dizendo que o sinal vai ser tremendo. O Senhor está dizendo para você, abrirei porta onde não existe parede para você passar. E quem achou? E quem achou que ia te pisar, que ia te massacrar? Vai ver você entrando pelas portas. Deus está preparando um escape. Você vai marchar até enxuntos. E o Senhor está dizendo para você, não recue, não retroceda, porque a ódio é para marchar. Não fique nervoso, nem nervosa, se acalme. O inimigo está colocando pressão porque ele quer que você volte para a humilhação. Que você volte para o Egito. Que você seja escravo dele, mas o Senhor está dizendo para você. Eu já te livrei. Você está chegando um novo ciclo. Um novo ciclo está se iniciando. Tem coisas que foi necessário deixar para trás, porque Deus está fazendo algo novo. Deus tem novidade para a tua vida. E Ele manda te dizer, De Kandorabashuriah, Que Ele está te preparando para uma nova fase do crescimento, do avanço, sim. Daqui a pouquinho você vai ver. E você vai entender. Por que tanto reboliço? Por que isso aconteceu na sua vida? Deus está dizendo para você. Eu te tiro do lado de cá e coloco do lado de lá. Eu faço tu entrar em portas que o homem jamais conseguiria te colocar. Quem vai atravessar essa fase ruim com você é Deus. Ele está com você. E Ele manda te dizer, Não fique aí atemorizado com o nome do homem, com o nome da mulher. Se é faraó, tem nome, tem estátua. Mas o teu Deus é grande. O teu Deus é grande para te levar para a outra margem. O teu Deus é grande para te conduzir para uma nova terra. Para uma nova fase. Aleluia. A maioria das pessoas queriam voltar. Moisés clamou a Deus. E por que está clamando a mim? Já chegou até aqui? Por que está clamando? Por que o inimigo está pressionando? Por que o inimigo está pressionando? E tem pessoas que querem não voltar. É nessa pressão que Deus não aguenta firme. Porque você vai ver que tem egípcios que te afligia, que te perseguia. E um dia só, num encontro só, você não vai ver mais essa pressão. Porque Deus está te resgatando das mãos do inimigo. Porque Deus está te colocando num lado onde o inimigo não vai ter. Vai querer te destruir, não vai ter como. Porque Deus está dizendo para você, eu estou parando situações. Eu estou atravessando a nudícia. Se passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Então você vai passar para enxuto. E quem queria te destruir, e quem tinha sede de tirar a tua vida, vai vendo você atravessando essa fase ruim e chegar do outro lado. Deus é livramento na tua vida. Deus é livramento na tua história. Aleluia. O inimigo tem mão, mas não vai conseguir pegar. Tem pés, mas não vai conseguir alcançar. Porque quem passa essa fronteira com você é Deus. Quem faz você atravessar é Deus. Quem faz você alcançar novos níveis é Deus. Aleluia. Então o povo estava todo mundo nervoso. Calma-se. Calma-se. É isso que o inimigo quer. Te ver aí ansioso. É isso que o inimigo quer. Te ver nervoso, nervosa. Confia em Deus. Confia em Deus. Aleluia. E nos diz a palavra de Deus que... Por que clama-se a mim mesmo? E o povo aí que marcha. Marcha. Marchar como? Para a frente. Mas eu estou vendo uma parede para a minha frente. Mas se Deus mandou marchar, é porque Ele se responsabiliza. Se Deus mandou você marchar, é porque já tem uma porta aberta para você. Você crê nisso? Se Deus mandou você avançar, é porque lá na frente tem algo preparado para você. Poucos passos para você tomar posse daquilo que já está preparado. Quando Deus promete, Ele não vai fazer. Ele já preparou. Mas é você que tem que andar para alcançar. É você que tem que marchar. É você que tem que avançar. Para saber e para ver. O que foi que Deus preparou para você? Já tem algo preparado. A Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus já preparou para entregar àqueles que o amam. Levanta daí. Levanta daí e vá atrás. Vai andar. Vá em busca daquilo que Deus já preparou para você. Não fique parado não. É isso que o inimigo quer. Te oprimir dentro desse quarto. Te oprimir dentro dessa casa. É necessário que você se disponha. É necessário que você se posicione. É necessário que você não ande mais para trás. Tem coisa que ficou para trás. Não se prenda mais ao que passou. Não se prenda mais ao que ficou lá no Egito. Oh, aleluia! A palavra de Deus vai dizer que quando Moisés toca, o milagre acontece. Para o milagre acontecer, você vai ter que tocar. Você vai ter que tocar. Quando ele toca, o céu abre as águas. Quando ele toca, o céu abre o caminho no mar vermelho. Aleluia! Sai nuvem. Sai anjo. Sai coluna de fogo. Porque agora chegou a vez do Todo-Poderoso mostrar para o faraó quem é o poderoso da sua história. Quem é que está escrevendo um novo capítulo. Quem é que está virando a página, ei? Quem é que está rasgando a humilhação e está escrevendo exaltação. Deus está falando para você. Já está tudo preparado o cenário. Mas você tem que encontrar o milagre. Você vai ter que chegar no lugar que Deus já marcou. Deus já disse é aqui o lugar. É aqui o limite. Quando você chega ao seu limite, Deus está chegando com o milagre. O teu inimigo não vai entender o que Deus vai fazer por esses dias. Deus vai lançar uma confusão nos teus inimigos. E quando os teus inimigos pensarem que ganhou. Quando os teus inimigos pensarem que agora acabou com você. É daí. Onde Deus vai se levantar do trono. E mostrar que você tem dono. E mostrar que você não é qualquer um. Coloca aí nos comentários. Eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer pessoa não. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E Deus tem plano na minha vida. E Deus não vai permitir que o inimigo massacre você. Você não fez tanto para morrer na praia. Você não vai morrer na praia. Você não se esforçou tanto. Você não chegou até aí. Para ser envergonhado por faraó. Não. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Ele manda dizer. Essa peleja é dele. Essa peleja é dele. Quem está lutando por você. Se responsabiliza por essa passagem. Isso é uma fase. Isso é uma fase. Deus está dizendo para você. Eu estou te preparando para você alcançar novos níveis. Lutou com gente grande. Prevaleceu. E ele tinha que chegar no outro lado. A Bíblia diz que. Quando Moisés toca. O mar se abre. E quando o mar se abre. O povo começa a marchar a pé e chuta. E o inimigo. Persegue. Só que no meio do mar. Deus marca e encontra. Deus marca e encontra com o inimigo. E Deus fala. Ô Moisés. Toca no mar para fechar o negócio. Pega essa palavra profética. Eu vou sair do outro lado. Olha o que a Bíblia diz. Que quando Moisés estende as mãos sobre o mar. O Senhor afastou o mar. E tornou-se seca. Um forte vento oriental. Que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. O que foi que Deus soprou? Um vento oriental. Que separou as águas. Tendo paredes de água. A direita e a esquerda. Ele está dizendo para você. Você se prepara. Porque ele vai soprar um vento oriental. E este vento que ele vai soprar. Vai abrir porta de não ter parede. Este vento que ele vai soprar. Ele vai trazer novidade. Para quem confiou nele. Para quem acreditou nas palavras dele. Vai soprar a madrugada. E você vai ver coisas que estavam fechadas. Se abrindo. Paredes sendo formadas de água. Deus tem uma saída para você. E é ele que vai atravessar contigo a situação. Te prepara para ver milagre. Nessa travessia. Um vento oriental é soprado. E os egípcios perseguiram. Todos os cavalos com carro de guerra. E faraó atrás deles. Até o meio do mar. Até o meio do que? Do meio do mar. Está chorando o copo. O inimigo vai. Persegue a minha filha. Persegue meu filho. Descansa teu coração. Você serve o Deus Altíssimo. Deus não tem que fazer. Eu estou dando corda para o teu inimigo. Tente eles acharem que estão ganhando. E já sabe que essa causa é a causa perdida. Eles tem carro. Você está a pé. Eles tem força. Está olhando para você. Não está vendo ninguém de força ao teu lado. Mas está chegando a hora que o Todo-Poderoso vai se apresentar na tua história. A Bíblia vai relatar. Que do alto. Deus estava vendo o que? Faraó no meio. No fim da madrugada. Do alto da coluna. O Senhor viu. O exército do inimigo. E ele colocou em confusão. Deus está vendo. Tudo o que estão fazendo com você. Da coluna de nuvem. Do olhado Todo-Poderoso. Nada escapa. Ele está observando tudo. Quem está fazendo a bondade. Quem está fazendo a maldade. E Deus sabe. Quem está ameaçando tua casa. Tua família. Deus sabe. O que é que o inimigo quer. Contra a tua empresa. O teu ministério. Ele viu. Ele não gostou. E ele vai entrar em cena. Deus vai entrar em cena. E quando ele entra em cena. Ele garante a vitória. Ele comou com o inimigo em confusão. Quando o inimigo estava vindo em alta velocidade. A mão misteriosa entra em cena. E a solda dos carros dos egípcios. Começa a soltar. Tinha coisa que você estava temendo. Porque já estava chegando a data. O negócio já estava avançado. Ele está dizendo para você. Eu vou parar. Parar e verde. Como é que o Senhor vai trabalhar. Para parar essa marcha do inimigo. Na tua vida. Coloca aí nos comentários. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. É. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Senhor vai lá. Nas rodas dos carros. Para. Para. Nem mais um poço. Faraó. Deixa o meu povo ir fazer festa para mim. Lá no deserto. Pare. E a Bíblia diz. Que as rodas se soltaram. E eles pararam. Deus me trouxe aqui para dizer. Eu sei como vou parar essa perseguição na tua vida. Eu sei como vou lançar confusão nos teus inimigos. Eles não vão entender. Mas o milagre vai acontecer. E Deus está dizendo para você. Vai ser no meio. Vai ser no meio. Onde eu vou fazer justiça na tua calma. Deus. Ei. As rodas se soltaram. Eles não tiveram mais. Carros. Para perseguir. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar. Começaram a ficar desesperados. Tinha pessoas que estavam sendo usadas pelo inimigo. Para colocar terror na tua vida. Na tua casa. Tinha pessoas que estavam querendo. Lá. Chore. Me canar. Destruir aquilo que é teu. E Deus está dizendo para você. Eles vão gritar. E vão saber. E vão saber que ninguém mexe com a menina do todo poderoso. Que ninguém mexe com o povo de Deus para ficar desse jeito. Não vai ficar desse jeito. De forma nenhuma. A Bíblia diz que eles começam a gritar. Vamos fugir. Por quê? Vamos fugir porque o todo poderoso. Vamos fugir porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Deus está dizendo para você. Eu sei quem é o meu povo. E eu sei quem é o Egito. Eu sei quem me pertence. E eu sei quem está do outro lado torcendo contra você. Tem gente que está do outro lado torcendo para não dar certo. Torcendo para você não atravessar. Torcendo para você não mudar de fase. Torcendo para você não mudar de vida. E Deus está dizendo que a torcida tem uma torcida contra. Mas eles vão saber que a minha mão está contra o Egito. Está em teu favor. Está chegando o tempo favorável de Deus. Para essa tua causa. Os teus inimigos vão ter que fugir correndo, gritando. Dizendo assim. O Deus dela é mais forte. O Deus dele é mais forte. Eu não vou conseguir. Coloca aí. O meu Deus é mais forte. Do que a perseguição. O meu Deus é mais forte. De que essa pessoa que se levantou contra mim. O seu Deus é mais forte. E Deus está dizendo. Já estou marcando o dia. Onde eles vão saber que o teu advogado é fiel. Onde eles vão saber que quem te guarda não dorme. Na madrugada Deus está protegendo a tua casa. Não tenha medo. Deus está protegendo a tua casa. Deus está protegendo este alto. Ele me quer destruir. Nem dorme. Nem tosqueneja o guarda de Israel. Você está sendo protegido. Guardado por Deus. Então não tenha medo. Pará e vê do livramento. Pará e vê de a saída que Deus está providenciando na tua vida. Então eles tentam fugir. Mas o Senhor disse a Moisés. Estende as mãos sobre o mar. Para que as águas voltem sobre os egípcios. Seus carros de guerra. E seus cavalheiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. E ao raiar do dia. O mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios. Aleluia. Glória a Deus. Presenciaram aquela cena. E tentaram voltar atrás. A Bíblia nos diz. Aleluia. Que o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram. Cobriram seus carros de guerra. Todo o exército. Que havia perseguido os israelitas. Além. de marar dentro. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Mas os egípcios. Mas o povo de Deus. Atravessou em terça. Deus está dizendo para você. Eu estou tirando da tua vida. Da tua história. Opressões antigas. Tem coisa que você estava vendo. Que você não vai ver mais. Deus está paralisando a marcha do teu inimigo. Deus está paralisando esse algo aí. Dentro do teu trabalho. Essa perseguição. Te prepara. Porque tu vai ver um cenário sendo mudado. Pessoas que estavam lá dentro. Tentando. Ver a tua destruição. Deus está dizendo. Estou fazendo a limpeza. Estou soprando um vento. E eu vou tirar. Eu vou tirar aqueles que estão tentando te atrapalhar. Eu vou tirar de cena. Para que tu chegue do outro lado. E cante o hino da vitória. Você vai passar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E você vai fazer festa para Deus. Meu Deus. Estenda as tuas mãos agora. A ti nós pedimos. Meu Pai. Lança por terra essa perseguição. Abra a porta onde não tem parede. Senhor. Atravessa o teu povo. Meu Deus. Sobre essa fase ruim. Essa fase difícil. Meu Pai. Abra as portas. Meu Deus. Onde não tem parede. Seja glorificado nos egípcios. Meu Deus. Pai. Levanta as tuas mãos. Para esta casa. Para esta família. Para esta empresa. Meu Deus. Para esse ministério. Meu Deus. É o que nós te pedimos. Guarda o teu povo. Meu Pai. Do mundo sanguinário. Dá a peste perniciosa. Das balas pedidas. Dos assaltos. Poderoso Deus. Meu Deus. Dá autoridade. Coloca a autoridade. Na mão de Moisés. Meu Deus. Para que através deste cajado. Aconteça o milagre. E através desse toque. Meu Deus. Aquilo que estava fechado. Se abra. E a porta que o Senhor abriu. Para o teu povo. Ninguém pode fechar. Mas o inimigo. Que tentar passar. Meu Deus. É o Senhor que fecha. É o Senhor que tira de cena. É o Senhor que faz uma limpeza. Nesse cenário. E é o Senhor que dá paz. E tranquilidade. Para o teu povo machar. E trilhar. Meu Deus. Nos teus caminhos. Aqui eu quero apresentar. Essa família. Essa pessoa. E quero te dar a glória. Dessa travessia. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Traga avanço. Traga crescimento. Traga promoção. Traga estabilidade. Meu Deus. Que essa pessoa. Esteja num lugar seguro. Eu quero ter uma vez segura e ficada. E assim que eu te peço. Eu te agradeço. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Você vai passar de fase. Eu aguardo aqui o testemunho. Para a glória de Deus. Um beijo seu coração. Um ótimo domingo. Passem o Brasil. Passem o mundo.